Com foco ainda mais na segurança neste período do mês, em Caxias, nesta noite terça-feira, as equipes de policiais do segundo BPM conseguiram recuperar duas motocicletas. A primeira moto recuperada estava em poder de dois elementos. Um deles foi encontrado com uma arma de fogo. Estamos de novo na rua fazendo rondas e abordagens e mais uma vez acromo êxito em pegar essas duplas de assaltantes que vêm aterrorizando a nossa cidade. A motocicleta estava sendo o veículo dos transeútes, ao qual a gente fez a abordagem. Os mesmos alegavam estar vindo do interior, mas eles estavam com uma garruncha e uma arma de fogo. A gente alcançou eles ali nas proximidades do Nets Bar, no Cangalheiro, onde a gente, ao fazer a busca pessoal, a gente localizou uma arma de fogo, que é essa aqui apresentada no DP. Inclusive, ele está ali com muita munição dentro da mochila, onde foi encontrada a arma de fogo. A segunda motocicleta recuperada da noite foi através do GOI. Informações de populares davam conta de uma moto cor amarela, tomada de assalto no bairro Mutirão. O serviço de inteligência conseguiu localizar dentro de um matagal, já em outro bairro da cidade. A gente teve informação via Copom que tinha acabado de acontecer um assalto ali na próxima vinda Alvorada, no Mutirão. E de imediato nos deslocamos para o local, colhemos algumas informações. Soubemos que um indivíduo, que é quanto mais assaltante de moto, era um dos suspeitos. Foi quando nós deslocamos para a região dele e fazendo incursão no matagal, que já é um local que eles costumam esconder as motos roubadas. Tivemos a felicidade de encontrar a moto mencionada aqui na reportagem. Além dessa moto aqui, há essa informação que provavelmente eles estavam fazendo algumas paradas, assaltos, usando essa motocicleta, né? Sim, de imediato. Quando eles roubaram essa moto, eles já iam no deslocamento para o local de esconderijo dela, né? Mas mesmo assim, eles ainda fizeram um outro assalto, levando dois celulares de uma outra vítima. Eles vendem um preço muito acessível, né? Exatamente. É um valor bem irrisório. Eles vendem um valor, é praticamente, é de graça, é de graça praticamente. É só questão de alimentar o tráfico de droga dele, né? O uso de droga dos elementos.